Olá pessoal, meu nome é João Francisco Lidói, sou diretor da Servir Transporte, localizado em Cumbiga, Guarulhos, São Paulo. Conheço o nosso presidente Sr. Abril Rabaioli desde 1990, onde fui gerente dessa conceituada empresa até 97, quando recebi uma oportunidade para representar, ou seja, agenciar a empresa em São Paulo. E agarrei com unhas e dentes. Me sinto muito honrado que foi uma parceria que deu muito, muito certo. Por isso, sou e sempre serei a Servir.